Música Começando aqui o nosso sábado aqui no Que Sabor Com o copo resmo na panela Que hoje aqui tem feijoada E daqui a pouquinho eu já estou indo lá para Lisbela Que lá hoje tem farrilha, tem coxinha Tem empanada, tem anjo Então bora aqui Que Sabor cuida do seu almoço e o Lisbela cuida da sua janta Cheguei aqui no Lisbela E vou falar para vocês, viu? A minha cozinha é muito bonita Olha, tudo arrumadinho Tudo brilhando Como eu gosto de ficar aqui Tudo certinho Vou colocar ali, ó, já O que a gente tem que fazer hoje Eu quero amor Eu quero amar Eu quero o amor de Lisbela Eu quero o mar e o sertão Eu quero amor Eu quero amar Eu quero o amor de Lisbela Oh, by gosh, by golly It's time for mistletoe Eu quero o amor de Lisbela Eu quero o amor de Lisbela